Correu notícia de um gaúcho lá na estância do paredão Tinha um cavalo, todilho negro, foi mal domado e corredomão Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava o todilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida do campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio e correu boado na população Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombudo, taura, murchou as orelhas e tinha um arrepio Botei a ponta da borda no estribo, algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito que bolhou a perna, montou e caiu Saiu do oito e tempo o povo, este será o último desafio Todilho negro berrava na esfora por vinte horas, ninguém mais nos viu Baixou o malete e o pingo, o corpo que ouviu Um show de sangue é uma esfora prateada Anoiteceu e o povo pelo campo procurando o porto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma tava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas deixaram mudar a busca desacusadas Dali a pouco houve um tropéu, olhar o campo à noite voarada Eu vinha vindo no todilho negro, frio do bis, saboreando a marcha troteada Bolei a perna na frente do povo, deixei a ré de arrastar no capim Banhado em suor, o todilho negro ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha que eu falei assim Vem aprovar a marcha do todilho, faça-me o favor, monte no zelim Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa meu todilho negro E essa é mais uma história que chega ao fim Levei pra casa meu todilho negro Essa é a história que chegou ao fim Levei pra casa meu Legenda Adriana Zanotto